E Jesus disse o seguinte galera, quando eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei, levarei vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, procure o senhor enquanto é possível achar, obrigado galera. Eu não vou deixar acontecer, isso quer dizer que o nosso lugar não é aqui gente, e disse o seguinte, lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter depressão, todo mal vai estar passado gente, só vai ter amor, alegria e paz. Irmãos, saibam que Deus não vai apenas usar a igreja para transmitir a mensagem da volta de Cristo, repito, Deus não vai usar apenas a igreja, Deus não vai usar apenas os crentes, porque realmente Deus tem pressa com que esse evangelho seja pregado em todos os cantos para que o fim chegue. E daí que eu vos digo que o fim está mesmo a chegar pelo que estamos a ver. Amados, Deus tem a invadir o carnaval de 2024, não sei se vocês estão a notar isso, começou primeiro pela Joelma. A Joelma em 2023 sonhou sobre o arrebatamento, ela sonhou sobre o arrebatamento, falou muita coisa, mas tudo parecia que ela ficou, e havia muitos crentes no show dela, muitos crentes. Eu comentei sobre isso, agora este ano ela canta, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, maranata ora vem, Senhor Jesus. Deus está a usar certas pessoas para falar o que talvez nós, a igreja, não conseguiremos falar no meio deles. Para que ninguém venha dizer um dia, nunca ouvimos falar desse evangelho ou dessa mensagem. Porque as pessoas só serão condenadas pelo que ouviram. No evangelho do Cristo é assim. Os que não estão a ouvir, poderão dizer, nunca ouvimos falar disso, nunca ouvimos falar de Jesus, nem do arrebatamento. E agora, olha o que aconteceu na mesma festa de carne, 2024, onde a Bebe do Brasil fala sobre o arrebatamento e Ivete Sangalo rebate o mais incrível, a reação da Ivete. É como se alguém que assustou, ficou bem transtornada, que não acreditava que estava a ouvir isso naquele lugar. Porque as pessoas que estavam naquele lugar são pessoas perdidas, são pessoas que já estão nas mãos do inimigo satanás, que ninguém mais pode fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, o amor de Deus está seguindo essas pessoas até naqueles lugares. Eu sei que muitos vão falar só do lado negativo, mas tudo tem propósito. Porque se essas pessoas não ouvirem falar do arrebatamento, não ouvirem falar do apocalipse, não ouvirem falar da volta de Cristo, poderão dizer, nunca ouvirmos falar, não somos culpados. Deus quer que todos ouçam. Agora, o mais incrível, a reação da Ivete. Olha a reação enquanto a Bebe falava. Olha a reação. É algo totalmente espiritual. Não sei se você prestou atenção nisso. Muito espiritual. Agora, na parte da Bebe do Brasil, sim, ela cometeu erros. Ela cometeu erros escatológicos. Mas o facto de falar naquele lugar, eu acredito, foi a vontade de Deus. Não importa. Algumas pessoas dizem que ela zombou, ela é falsa. Ela... Não importa. Ela teve erros. Quais são os erros que ela teve? O primeiro erro é colocar as datas, especificar o limite. Sempre falei para vocês, ninguém vos entregue as datas sobre a volta de Cristo. E ninguém vos fala a hora, nem o dia. Ninguém sabe. Tem surgido vários profetas, ou falsos, que colocaram as datas. Nesses últimos dias, nós temos um que colocou 2027. Estamos à espera. Tem vários que foram colocando as datas. Todos que colocaram as datas, caíram no descrédito. Irmão, vos digo que todos que vos colocarem as datas, esses cairão no erro. Esse é o primeiro erro que eu vi, é colocar a data. Dizer que daqui cinco ou dez anos, Jesus vai voltar, ou o arrebatamento vai acontecer. Segundo erro é dizer que já estamos no Apocalipse. Ela acredita que já estamos no Apocalipse, mas o arrebatamento não aconteceu ainda. Nessa parte, não serei intolerante, porque eu sei que existem três linhas. A quem acredita, primeiro começa o Apocalipse, o arrebatamento na metade. Outros acreditam no arrebatamento no fim. Bom, nessa parte vou deixar assim. Mas, a Bíblia tem várias provas que a igreja será arrebatada primeiro, depois é que começará o Apocalipse. Então, esses dois erros que eu vi nela, mas o resto, falar do arrebatamento no meio desse povo aí, com certeza, eu acredito que foi o propósito de Deus. Porque estamos a ver como é que esse vídeo está repercutindo. Todos estão a falar desse vídeo. Todos estão a ouvir falar do arrebatamento e do Apocalipse. Quem puder, estão a investigar. Talvez, algumas só estão a investigar para entender o que é isso, o Apocalipse, o arrebatamento. Então, Deus está a fazer de tudo para que, em todos os lugares, falam do arrebatamento. E quando você vê isso, você que espera a volta de Cristo acredita que falta pouco. Você que espera o arrebatamento acredita que está muito mais próximo do que possamos imaginar. Eu não coloco a data, não coloco o limite, mas todos os dias eu continuo pensando como se ele voltasse hoje, como se ele pudesse voltar amanhã, como se todos os dias assim. Cada vez que eu vejo coisas assim, eu acredito que Jesus Cristo está às portas. Aquela festa é uma festa que os demônios dominam. Festa de carne, carnaval, festa satânica. Aonde zombam de Deus, aonde zombam do Espírito Santo, zombam de Jesus Cristo. É uma festa que já nos mostrou tantas coisas erradas. Você viu, nós vimos. São tantas provas. E na mesma festa, Deus está a permitir com que algumas só falam da volta de Cristo. Amados, reumindo o tempo, os dias são maus. Se preparem, porque Jesus Cristo está às portas. Vamos continuar firmes. Foco. Foco na preparação. Não conhecemos a hora, nem o dia. Não sabemos se amanhã, se depois da manhã, se próximo ano, outro ano, ou este ano mesmo. Não sabemos. Mas os sinais mostram que não falta muito. Falta pouco. Jesus Cristo está voltando. Prepara as suas malas. Prepara a sua vida. Ele está às portas. Ele vem. Irmão, que adianta ganhar tudo. Ganhar essa terra. Ganhar os bens dessa terra. Mas perder a sua fé. Perder a sua alma. Levar a sua alma no inferno. Amados, preparem vossas vidas. Preguem sobre a volta de Cristo. A Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. A testemunho de todas as nações. E depois virá o fim. O evangelho do reino é o evangelho que prepara o povo para a volta de Cristo. O evangelho do reino é o evangelho que prepara o povo para o arrebatamento. A Bíblia nos ensina que o Senhor dará a ordem. O Senhor Jesus Cristo dará a ordem. Com a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos em vida seremos trocados a outro corpo e arrebatados juntos com aqueles que ressuscitarão. Irmãos, se preparam, porque este dia está muito próximo. O evangelho de Cristo é verdadeiro. A volta de Cristo é uma realidade. Não adianta ganhar tudo. Perder a sua salvação. Amado, busquem o Cristo enquanto ele se encontra. Haverá o tempo que será impossível. Haverá um tempo que não será mais possível. Que eterno abençoe a todos. Foi vosso irmão na fé, pastor Belizio. Compartilhe este vídeo para que muita gente sejam abençoadas. Deixa like. Seu like faz muita diferença. Inscreva-se caso não for inscrito neste canal. E ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Foi vosso irmão na fé, pastor Belizio.